As câmeras já estão colocadas, já está tudo posicionado. Aqui está tudo... Os meninos já estão no seu lugar, Nico. Já está filmando. Fernando, já está tudo colocado. Aqui está tudo certo, já está até gravando, olha. Aham, aqui também. Olha, um minutinho, deve ser a apresentadora. Um minutinho só. Oi, vamos entrar. Tudo bem, querida? E aí, gente, como é que é? Vocês estão gravando ou não estão? Isso aqui é um reality ou um mentality? Gente, olha só. Ela é a apresentadora, a nossa Pedra Bial, tá? Prazer. Que vai comandar o reality show, hein? Tudo bom, meu amor? Tudo bem? Meu nome é Nico, viu? Meu nome é Nico, mas se quiser chamar de psiu, eu te atendo também, tá? Oi, tudo bom? Meu nome é Fernando, mas pode me chamar de Fernando que eu também atendo. Oi, oi. Meu nome é Armando Pinto, mas pode me chamar de Pintinho. Ih... Desculpa, dá licença, qual seria a sua... Faz favor pra sentar. Ah, obrigada. Qual seria a sua função mesmo? Ela... Na verdade, desculpe falar por você, Cíntia, ela é quem comanda tudo. Exatamente, eu sou apresentadora, representante do laboratório e vou estar de vez em quando dando aquela espiadinha aqui em vocês. Vamos lá, gente? Vamos começar esse programa? Vamos, vamos agitar, porque o nosso canal precisa ficar aquecido. Vamos ao que interessa. Brasil vai ser assim. Eu vou apontar o problema da pessoa e a doutora vai estabelecer qual é a quantidade da medicação de taja preta que a pessoa precisa. Ai, meu Deus, chegou agora, já tá botando o dedo na ferida. Mulher, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. É ela que vai pagar a grana da gente, tá? Ah, é? Fica calada, criatura. Querida, o que eu estava querendo dizer, se você escutou, é que eu faço tudo o que você quiser. Eu topo tudo o que você pedir, eu faço. Ai, Cíntia. Cíntia. Cíntia, Cíntia. Oi? Cíntia. Eu? Cíntia, gente, Cíntia que ela é o quê? A típica mulher da classe média, entendeu? É o quê? Amargurada pela família tradicional. Meu? Quadrada. Meu Deus. Cíntia, você tá precisando ser mais moderna, tá precisando de alegria de vida. Moderna, alegria de vida. Moderna como? Moderna, entendeu? Na roupa, no cabelo, na atitude. Por exemplo, quem entra por aquela porta já sabe que você é a casada da casa. Meu amor, deixa eu te falar uma coisa, amada. Qual é o problema dela ser casada? Não, o problema não é ela ser casada. O problema é que ela tá mal casada, entendeu? Mal aproveitada. Segundo os meus estudos, é fácil o quê? Saber que, com certeza, o marido dela é um mané. Ah! Meu amor, minha amada, o marido dela é um gentleman. O marido dela, ele é um lorde para o seu conhecimento, tá? Tome na cara. Mas então... Mas aí acabou transformando a Cíntia numa pessoa o quê? Muito antiga. Desculpe. Ela precisa disso. Por favor, tarja preta nela. Tudo bem. Para você, eu vou te dar 3mg, porque você já é muito sonhadinha. Ah, é? É. E você tomando tarja vai alterar teu juízo? Tu vai querer sair dando por aí? Ai, doutora! Doutora! Tá aqui, ó. Pra ti vai ser só... Ai! Tá bom! No ligraminho, tá bom? Ai, que delícia! Tá aí. Um, dois, três... Pronto. Acho que é remédio, é remédio, vô. Remédio? Aham. Arrepia, Pré! Assiste o amor, companheira! Assiste o amor, companheira! Um brinde, amigo, um brinde! Tchim, tchim! Ai, que delícia de noite! Ô, meu pai do céu, o que é isso? Meu Deus! A minha mulher nesse estado, meu Deus! Minha filha, você não disse que ia chegar cedo, criatura? Ei! Olha pro dia, cara! Mais cedo que isso, impossível! Pois é, eu só estava curtindo as delícias da vida! Ô, meu Deus! Isso que você experimentou tinha nome CPF, RG? Fica tranquilo, fica tranquilo. Era muito melhor do que isso! Ô, meu Deus do céu! Amanciaram o fugareiro da minha mulher! Não! Darcy, deixa de ser careta, Darcy! Sabe, eu tive uma noite ótima com a minha best friend forever! Valentina! É por isso que eu senti um peso na minha cabeça de madrugada, meu Deus! Ai, deixa de ser bobo, Darcy! Brasil, ziu, ziu, ziu! Deixa de ser bobo, tá? Por quê? Porque era só um relacionamento aberto que a gente estava propondo! E isso é muito bom! Não, minha filha! Isso é muito bom pra quando a pessoa quer casar bem, um relacionamento aberto! Minha filha, eu não lhe ensinei essa modernidade, não! O nosso casamento é um casamento fechado! Homem com homem, mulher com mulher, minha filha! Você caiu na bagaça, Cíntia! Ai, eu acho que isso tudo foi o efeito colateral da medicação! O efeito colateral! É, o efeito cor-nateral! Cor-nateral! Bom, gente, eu vou lá pro quarto do Nico dormir, tendo a aproveitar, ele tava lá na boate também, tava lá no negócio de emprego, parece que ele tava procurando, entendeu? Ah, você... Sei, eu perdi ele de vista, eu sei de que foi parar... Cadê, Niki? Machô! Você que botou minha mulher no mau caminho com essa calça de bailarina do Faustão, vá! Ai... Salve, salve! Olha aí, olha aí! Chegou! Rapaz, mas tá só o bagaço, viu? Aquele remédio me deixou novo! Novo, é? Só se for o Novo Testamento, velho! Eu não ligo! Eu não ligo pra sua... Caramba! Você já tá totalmente desgastado! Você tá numa condição que você não tá aguentando um sopro. Ai, meu Deus! Darcy, olha, você está muito antiquado, sabe, Darcy? Precisa renovar, tá? Se modernizar, tá? Tô vendo, tô vendo. Eu vou aproveitar e vou lá pro quarto, porque eu vou tomar uma chuveirada, e vou dar uma olhada nos nudes que eu recebi... No grupo das professoras! Eu vou contigo também, que eu não quero perder seu envelope, não. Vem aqui! Pois não, vamos entrando! Hum, doutora Darcy! Tudo bem, linda? Vamos entrando! Que linda! Que pandeira é esse, gente? Tudo bem com você, querida? Tudo na paz! Olha, eu tenho acompanhado os bastidores do BBD! Ai, eu tenho tanta vergonha de aparecer, porque na TV os seios da gente ficam maiores, a gente fica com mais barriga comendo as bundas... Nada, nada! Lá no seu canal a senhora está igualzinha! Ah, muito legal! Mas o que te trouxe até aqui... Duvido, duvido que a senhora saiba! Veio de táxi, então! O verdadeiro motivo que me traz aqui sabe qual é? Sim! A história da sua família tem muito a ver com a minha! Eu espero que você não faça como uma cunhada minha que caiu na noite no polidense, não é? Não, não tem nada disso! Mas o meu marido está merecendo, porque ele anda tão banana, mas tão banana quanto banana do seu irmão! Banana do meu irmão? Olha só, deixa eu te falar uma coisa! Pela parte que me toca do sangue do papai e da mamãe que corre nas minhas veias, eu vou te falar uma coisa! Aqui não é confessionário de reais que você está esculhambando as pessoas não, meu amor! Respeite a minha família! A minha família é uma família honesta, não tem um ladrão, não tem um corrupto, tá? Ai, eu estou vendo os bastidores, eu estou assistindo lá no canal, e eu não sabia que você tinha sentimentos por aquele pateta! Pateta? É! Se ele não se der conta, ele vai perder aquele mulherão! Ele vai ficar corno em rede nacional! Eu nunca pensei que eu ia fazer uma consulta que eu que ia precisar de tratamento, nunca pensei! Olha só, minha filha, está encerrada a sessão, tá? O quê? Mas como assim? Encerrada a consulta? Está acabada a consulta, acabada a minha paciência, é isso mesmo, sabe? E vou te falar uma coisa, você entrou aqui, você sentou aí, você veio me esculhambar, fique sabendo que você vai ser a primeira eliminada do BBD, tá? Retire-se daqui! Saia daqui! Tchau! Avisa ele que ele está no paredão! 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 Daí isso é chamado de corno? Alô, família cor! Daqui tem novidade! Bora, bora, bora! O que é isso? Que guitarra é essa? Eita! Olha, parou! Vocês, por favor, não queiram testar a minha paciência, porque vocês vão se ajoelhar aqui e chorar lágrimas de sangue! Ela está certa, gente, a família inteira já está aqui, só falta o fernão! Faltava! Pretérito imperfeito do perfeito do verbo faltar! Pronto, hein? Pronto, voltou ao normal! Não é? Estava tomando um mijo para falar errado desse jeito. Pessoal, vamos lá, eu tenho uma novidade para vocês, ligaram agorinha para mim da boate, eles querem ter a Cíntia de volta lá, diz que está famosa lá, está sendo conhecida como a mulher jabuticaba! Meu Deus! O quê? Mulher jabuticaba por quê? Mulher jabuticaba porque lá tinha um polidense que ela já trepava no pau e estava lá para cima e para baixo! Caralho! Eles querem que a senhora volte lá! Ai, que maçaria! Olha, tu abre os teus olhos, tu abre o jogo, eu sei que não pode agredir ninguém nas regras do jogo, mas você fale a verdade, porque senão meta-lhe a mão na sua fuça, no seu comedor de lavagem!